Olá empreendedores, tudo bom? Altair Alves. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um convite para vocês, um convite a seguir uma série de vídeos que eu vou soltar aqui no canal, vou subir aqui no canal, falando sobre a PLC 125 de 2015, as principais alterações do Simples Nacional para 2017 e 2018, tá bom? Esse vídeo, essa playlist vai ficar disponível na descrição desse vídeo e você vai poder acompanhar dezenas de vídeos aí que falou do passo a passo dessas alterações, o que eu achei realmente relevante trocar com vocês essas informações, tá bom? Não deixe de dar um like se você gostou desse trabalho, desse conteúdo e continue compartilhando para os seus amigos para ajudar o nosso canal também a crescer e ajudar mais empreendedores em todo o Brasil, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço!